A CIDADE NO BRASIL Eu senti assim que eu tinha que vasculhar, além dos armários, dos porões, os porões da minha alma. E me obrigou a pensar também no quanto que eu guardo, de coisas que eu não uso, de coisas inúteis que um dia foram importantes e que me faziam lembrar de alguém, me remetiam ao passado. Um passado que eu quero esquecer. Então, assim, obrigada por ter me obrigado. Como tu disse no teu blog, eu não vou poupar ninguém. Eu também não fui poupada. Beijo. Pode, cadê a mamãe? Olha a mamãe. Só vai ser palhaço. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Obrigado.